Eu não canso de me agradecer cada vez, olha aí, de novo do mesmo jeito hein, limpou, clareou, na trava a Bellardini. Para botar a velocidade, o Criciúma, chegando a 20 minutos do primeiro ponto, em cooperação do Lucas Ballardini. Pro lance, acabou perdendo, mantém a pressão, União, Taylon pede a bola na frente, lançamento foi feito, interceptou o Lucas Ballardini, ligação lá na ponta pro Léo, tá aberto do outro lado, fica de mano com o zagueiro Gerdão, passou, ganhou a jogada. Tá pedindo gente, a bola vem pelo alto, que golaço! O time do Kings vai na bola, o Nicolas, cruzamento ali na risca da pequena área, tirou o Lucas Ballardini. Fez dois gols, participou, teve um gol anulado incorredamente. Olha o lançamento lá pra área, tirou o Lucas Ballardini de cabeça, a bola sobra com o Guilherme Arana. Perto o Corinthians, pega a sobra, chegou o de rei, Dunga, mas o lançamento à frente de primeira, Lucas Ballardini, com categoria no peito, mais uma vez a saída lá pelo lado direito. Só dois minutos, tão falando no banco, é isso mesmo. Ela veio, é do Corinthians! Foi, 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 foi! Ele em Baraldini, a três é dele! Vai pra bater no Lucas, de pé direito a cobrança, hein? Olhou, sentou, olhou, olho no lance, é do Corinthians! Eram jogados redondos, 35 gols, primeiro tempo na rua Javari. Olhinha no canto, Lucas Ballardini, mais um gol do Corinthians. Eram jogados! Se inscreva no canal. 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 Já corre para o Ario Fernandinho. Cruzamento para o Raikard. Subiu o Lucas de cabeça. Tirou para o Corinthians. O Raul, PC, tentou tirar por baixo. A sobra é do Lucas Ballardin. Boa abertura na ponta. E aí, ó... E aí, ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.